Eu hoje vou beber, eu vou cantar e cantar Eu vi todas as igas, a fim do roteiro Tá do lado de fora, tá rolando um tranca Hoje vou sair da tomada, caiu na lana Como tão conhecendo um burrado de zaga Agora tô de volta, é festa no cerveja e companhia É nóis, lá na dor, numa maneira É nóis, ontem na até de madrugada É nóis, lá em bater, de manhã, já tô tomando o cuitão É nóis, a favor, numa barata É nóis, ontem na até de madrugada É nóis, lá em bater, de manhã, já tô tomando o cuitão Segura, seu foneiro Eu hoje vou beber, eu vou cantar e cantar Eu vi todas as igas, a fim do roteiro Tá do lado de fora, tá rolando um tranca Eu hoje vou sair da tomada, caiu na lana Como tão conhecendo um burrado de zaga Agora tô de volta, já tô tomando o cuitão É nóis, lá na dor, numa barata É nóis, ontem na até de madrugada É nóis, lá em bater, de manhã, já tô tomando o cuitão É nóis, a favor, numa barata É nóis, ontem na até de madrugada É nóis, lá em bater, de manhã, já tô tomando o cuitão É nóis, a favor, numa barata É nóis, ontem na até de madrugada É nóis, lá em bater, de manhã, já tô tomando o cuitão É nóis, é nóis É nóis É isso aí